Como é que é maldinha? Daqui com vocês é Obli e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal mais um vídeo de Nicky Drop e este será de Case Battles antes de começarmos o vídeo peço-vos que subscrevam que ajudem e deixem um comentário uma sugestão algo que gostavam de ver no canal tenho uma novidade brevemente vou começar a gravar corridas de GTA 5 online sim é fixe deixem o like subscrevam partilhem ajudem aí com a vossa ajuda nós conseguimos bem e agora quem não viu o último vídeo vou deixar aí na descrição o último vídeo vejam foi engraçado tivemos uma reviravolta muito grande ou será que tivemos e temos aqui estas skins que acabámos no último vídeo e agora vão vendê-las para poder fazer as case battles vamos fazer um para um sempre sempre um para um não gosto de fazer com três ou quatro pessoas depois depois não mexer na merda muito fácil vamos lá ver por exemplo esta optica esta é já a primeira eu gosto desta caixa é já a primeira vamos a isso bora lá bora lá deseja-nos sorte ganhei 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 a 71 centímetros até agora se calhar a gente pode fazer uma coisa ganhei ganhei 71 centímetros e transformar para um dólar ok estamos aqui vamos transformar para um dólar se calhar digo eu o site agora está além de porquê transformar isto num dólar 1 dólar vamos lá ver 1 dólar ai gente 60% de chance epa mas não queria dar na merda mas bora tá lá 60% de chance ou seja aqui já conseguimos buscar os 50 que metemos e mais 50 para outra batalha e agora se calhar vou vou já criar batalhas 5 caixas de órbita aquela caixa é engraçada eu criei vamos ver vamos ver se tem que me shortar não vai estar um bocado lenta não sei porquê olha já entrou um louco mas lá boa sorte para a gente ganhei ele sei que está lento pá a seguir esta batalha ganhei ele ganhei ele ah não ai 90 centímetros nice sei que está lento a seguir esta batalha e vou meter o vídeo em pausa e volto mais daqui a bocado quer dizer ele o nosso nosso bora 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 eu acredito o nosso o aprendemos por 2 centímetros mas em princípio ela está nosso já está no resultado já dá para ir para o resultado já está por aqui o site está lento ganhamos ganhamos por pouco que ele saiu com 97 minutos sim ok eu vou meter o vídeo em pausa e já aqui voltamos ver se o site deixa de estar lento até já está mais rápido não sei o que é que se passou mas pronto estamos aqui de volta não sei se vocês chegaram a ver mas acredito que sim ganhamos a última batalha aqui está e agora vamos fazer mais né a gente quer mais olha esta optica mas são de 4 4 não quero fazer outra vez 5 optica 1 grão 5 10 para elas querem estas caixas eu queria dar de entrar muito rapidamente acredito eu e e e e já está já temos um um adversário depende do estado e 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 correu bem se calhar será que achamos a nossa caixa que ganha também porque foi só a diferença diferença de que ele aceitino nesta caixa ora já temos a terceira bora lá hero tu podes salvar isto humm acho que é dele ai ai mas a caixa 2,5€ e saca tanta coisa assim boa e 15 vai assinar aquela caixa então ah ah está dele dá-me a ganhar por 1,30$ e ah gg ganha 10$ vou vou guardar este dinheiro no próximo vídeo o que vou fazer é só abrir aquela caixa é isso mesmo que eu vou fazer é isso é isso bem então chegamos ao fim deste vídeo já sabem subscrevam deixem um like comentem o que acharam sugestões de vídeos algo assim teremos novidades em breve e vemo nos no próximo vídeo saúde tchau 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 tchau